Vamos ver agora o que o biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador Atila Yamarino tem a dizer sobre a relação da ciência com a modernidade. Qual o papel da ciência para o mundo moderno? A ciência é o esqueleto do nosso mundo moderno, ela é um dos ingredientes mais fundamentais para a nossa vida moderna, que é uma vida agora cada vez mais baseada em tecnologia. Nem sempre a ciência foi tão fundamental para a tecnologia assim. A gente tem, por exemplo, aviões voando muito antes de entender como funcionava um voo, ou como funcionava o voo, ou as asas dos aviões. Era um conhecimento mais construído empiricamente. Primeiro você desenvolve, faz um avião que voa, depois você interpreta o que ele faz. Barcos foram feitos assim, várias outras tecnologias foram feitas empiricamente antes da gente saber o que elas fazem. No mundo moderno, não. Se a gente pegar, por exemplo, o celular que todo mundo usa, ele não é uma coisa que foi desenvolvido empiricamente e depois veio a teoria. O celular é uma aplicação direta de uma teoria empírica. Ou melhor, o celular é uma aplicação empírica de uma teoria que foi desenvolvida antes. A relatividade geral que nos dá o posicionamento de GPS das coisas, a transmissão de informação, a teoria da informação que permite a internet funcionar, são todas teorias que foram criadas primeiro, que depois foram postas em prática para gerar as tecnologias que a gente tem hoje. O resultado é que, por exemplo, na pandemia, quando a gente descobre que tem um vírus novo atingindo as pessoas, conhecimento teórico, técnico sendo aplicado ali, ao invés de procurar locais que vão testar empiricamente uma solução, o que se procurou foi fomentar mais ciência e tecnologia para desenvolver as vacinas que a gente tem hoje. As vacinas de RNA, que são a coisa mais quente em termos de vacinação, são a aplicação prática de uma teoria, que é a teoria de como o DNA funciona, que a gente tem há muito tempo. E isso é o que tem acontecido com todo o mundo moderno. A ciência está virando uma aplicação direta na nossa vida, que é formulada e depois posta em prática. Muito bom, porque ele faz a diferença absolutamente real quando a gente está falando do avião, que a relação entre modernidade e ciência não é unicamente dizer que a modernidade inventou aparelhos técnicos do tipo avião. porque você pode, você começou a voar antes de saber direito como funciona. E isso é chamado em filosofia mesmo de conhecimento empírico. E é interessante, por exemplo, até na medicina você usa a expressão não é um médico empírico, quer dizer, não tem direito do que está fazendo as coisas. Você chama de empírico, porque simplesmente aprende da experiência e repete, e não entende as causas. E aí quando ele diz, quando começa a se inverter isso, e a teoria científica, a organização de conceitos, a projeção sobre o mundo de uma certa concepção racional das coisas, começa a produzir... Antecede a prática. Antecede a prática de realização técnica. Ele dá o exemplo, por exemplo, das vacinas, durante a pandemia, que foi a aplicação direta do entendimento do modelo de DNA, que já se tinha há muito tempo antes. E a outra coisa é o celular. A criação do aparelho de celular e toda essa telefonia que a gente tem hoje, que é na realidade mais do que uma telefonia, ela também é precedida por um entendimento específico, inclusive uma visão de relatividade, que depois vai ser aplicada lá na frente. Então, ele mostra de forma muito elegante, muito didática ao mesmo tempo, que a relação entre ciência e modernidade não é a mesma relação entre modernidade e técnica. Modernidade e técnica pode ser uma relação em que você cria o objeto, a ferramenta, e não saiba direito ainda por que ele funciona assim. E a relação entre modernidade e ciência pressupõe um conhecimento organizado, teórico, que terá impacto sobre a relação, a realização técnica. É isso aí. E aí